O Brasil vai voltar a crescer em breve. Essa é a avaliação feita pela presidenta Dilma Rousseff durante a cúpula do G20 na Turquia. O encontro que reuniu as lideranças dos 20 países mais ricos do mundo terminou hoje. A décima cúpula do G20 em Antalya, na Turquia, termina com uma mensagem. O crescimento econômico é menor do que o esperado, mesmo depois de sete anos do pior momento da crise internacional. Com esse quadro, a orientação do G20 é coordenar políticas nacionais para reduzir o desemprego e aumentar investimentos em infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a tendência de baixo crescimento vai ser revertida. Do lado dos países desenvolvidos, há a visão de que o processo de crescimento está se recompondo e do lado dos países em desenvolvimento, a certeza de que nós voltaremos a crescer num horizonte mais próximo, na medida em que nós não temos grandes bolhas, principalmente alguns de nós. Não temos grandes bolhas financeiras para superar e as que existem são superáveis. Outro consenso no G20 da Turquia é a necessidade de coordenar ações entre os países para enfrentar as mudanças climáticas. Isso passa tanto pelo financiamento de novas fontes de energia renovável, quanto pela transferência de tecnologia para as nações emergentes. Tem dois problemas na questão de como tratar o caso dos países em desenvolvimento. É necessário o financiamento e a transferência de tecnologia para segurar as ações de mitigação e adaptação. Estão falando num fundo de 100 bilhões de dólares que os países desenvolvidos iriam construir através de alguns elementos. Contribuição desses países, financiamento, participação privada, participação de órgãos multilaterais, de ONGs, enfim. Isso é um fator. O outro fator é transferência de tecnologia. Mesmo com a sombra dos ataques terroristas a Paris, a décima cúpula do G20 em Antalya, na Turquia, reuniu líderes dos países mais ricos do planeta para discutir a retomada da economia mundial. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recebeu um a um os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff, quando todos posaram para a foto oficial. Antes da reunião, Dilma Rousseff teve um encontro com o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além da evolução do Banco de Desenvolvimento do Bloco, Dilma defendeu uma ação coordenada do BRICS no G20. É por isso que enfatizaremos nossa coordenação no G20, priorizando temas importantes para os países em desenvolvimento, como os investimentos em infraestrutura, a redução da volatilidade dos mercados globais, a necessidade de reformas das instituições financeiras e o combate à pobreza e às desigualdades. No G20, a presidenta destacou os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, que garantem uma alimentação adequada à população e alertou que aumentar as vantagens econômicas dos produtores em resposta à redução do preço dos alimentos pode reduzir ainda mais o valor desses produtos agrícolas no mundo. Dilma Rousseff ainda teve dois encontros durante a cúpula, com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O ministro da Fazenda, que acompanhou a presidenta no G20, defendeu que o governo está preparando o país para voltar a crescer e fez uma análise da economia. Não tem nada de errado na economia brasileira. Quando eu falei aquele 1, 2, 3, quando se acerta fiscal, a economia volta, uma das razões é assim, as famílias brasileiras não têm uma grande alavancagem, as empresas não têm uma grande alavancagem. O governo tem um pouquinho de alavancagem, mas está se cuidando para diminuir essa alavancagem. O que faz, por exemplo, nos países desenvolvidos, porque aqui tem países que estão aí há 8 anos sem conseguir crescer, porque tem uma grande alavancagem, as famílias têm grandes dívidas e tal, aí aquilo tudo segura. No Brasil não tem, então quando você conserta as coisas, a resposta é rápida. Joaquim Levy destacou ainda a aprovação na Câmara do projeto que regulamenta o retorno de recursos do exterior e se mostrou otimista com a manutenção nesta semana dos vetos presidenciais pelo Congresso. Vai ser uma manifestação muito concreta de que o Congresso, a sociedade entende que você não pode dar aumento de 70% para funcionário público nesse momento, que você não pode fazer uma série de gastos que estavam implícitos nessas medidas que a presidente vetou.